A seguir, no Clube Disney, o Incrível Hulk. No episódio anterior, a tentativa desesperada de Bruce Banner para curar-se leva a uma outra trágica transformação no Incrível Hulk. Que vai para a base gama. Quando a furiosa besta verde foi acalmada pela amada de Banner, Betty Ross. O Banner surgiu e foi imediatamente preso. Concedido o uso do laboratório militar, o segundo experimento de Banner também falhou quando o malvado líder soltou o seu abominável. Colocando o Hulk exatamente onde o General Ross sempre quis, na linha de fogo. O CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.